Falando em conversa fiada, em conversa mole, vamos sentar esses moleques de conversa fiada. Esses dois loucos aí de novo. Mesa quadrada, vamos lá. Olá! Mesa quadrada. Não, redonda. Redonda. E aqui é o? Quadrada. Então tá, seja bem-vindo, amigo. Nós estamos no domingo, rolou no meio de semana aí um lance polêmico. Deu o que falar. No showball. No showball? Foi no meio de semana, no showball? Foi. Vasco e Bangu. E aí, o cara atrapalhou o jogo. Aí o cara vai passando. Opa, juizão, sai do caminho, meu filho. Aí, ó, você vai ver no replay que o cara fez o dibre, passou pelo adversário. Opa, tira a barriga do caminho, tio. Você reconheceu o pessoal de casa, amigo de casa, amiga de casa? Quem que foi esse cara que fez a falta? Quem que foi? Tem nome, segundo nome e sobrenome. É o Oscar Roberto de Godoy. Com acento. O cara tava passando na frente dele, o Pimentel, jogador do Vasco. Aí o Godoy foi lá e deu uma barrigada no maluco. Falando de árbitro, você viu o bandeirinha habilidoso? Bandeirinha habilidoso? E você viu o ensaio que a ESPN The Magazine fez? E saiu com atletas nus. Atletas nus. Atletas nus. Olha, eu fiz assim de tamanho de rebra. Dá uma olhadinha pra você ver. Coisa, hein? Todo mundo peladão, tirando fotinho. Sabe quem que gosta de tirar foto nu, né? Sabe quem era? Chico Lang? Não, não. O Wanderlei Logueira. Ah, não acredito. Foto nu toda hora, em frente ao espelho. Qualquer lugar que tiver, ele adora tirar foto nu. Passadas essas pautas de homens nus, vamos para aquele momento gostoso. Delicioso do programa. Aquele momento sensual. E tem o nome até do apresentador do programa, né? Do Linel Silva. Do Linelzinho, é verdade. Então roda a vinheta para o momento Flávio Prado. Quem não se lembra do pênalti histórico, batido por Messi para Luiz Cito Soares? No campeonato filipino, a partida entre Séris e Argila, os caras falaram. Argila? Agila. Ágila. Águila. Aguilera. Os caras falaram, vamos imitar, a gente é tipo Messi e Soares. A gente consegue, se eles conseguiram, a gente consegue até bem. A gente é o Messi filipino, suave. E aí, conseguiram ou não? Opa, veja o que eles fizeram. Esse lance foi tão bom quanto Flávio Prado jogando bola. Um oferecimento de Chicozinho e Xampu Godoy. No campeonato inglês, o Leicester, ou Leicester. Cada um fala de um jeito. Não? O Leicester não. O Leicester é aquela cachorra. O Claudio Ranieri, técnico italiano, foi campeão. Tem um cara, um escocês de 56 anos, que parece muito com o Claudio Ranieri. Ele usou da semelhança física com o Ranieri pra sair nas baladas pegando mulheres. Segundo o jornal Sport Sunday, 26 mulheres teriam caído no golpe desse falso Ranieri. Você é um safadinho aí, cara. Você é safado. Você é safado. Eu conheço um cara que também já fez isso aí pra fazer algumas coisas. Que sacana, velho. Quem que é esse cara aí? Flávio Prado. Flávio Prado se passou por Limeu. Pra pegar a dona Limeu. Sério, velho. E também muito oriçada. Estamos de olho em você, Lidãozinho. Senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos agora ao Top 3. Torcedores comemorando gols no futebol mundial. Nossa, perdeu o ar aí, cara. Tá tudo bem? Não tem vinheta, então não roda. Em terceiro lugar... Terceiro lugar, com quantos por cento de votos? 23%. Quem ficou em terceiro lugar? Foi esse aí, dá uma olhadinha. Tudo deu certo, arriscou. Ative aqui o golaço! Gol! E o golaço! Bacana, comemorou legal. Esse ficou em terceiro lugar. Mas gol de quem que eles estavam comemorando? Estavam comemorando o gol do Danus. Depois do terceiro, vem qual? Terceiro? Em quarto. Vem o segundo. Volta. Volta pra trás. Segundo lugar. Pode fazer o cruzamento no segundo palco. Gol! E amor, e soca, 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 soca. E amor, e soca, fica, 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 fica. Amor, e o quê? Soca, 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 soca. E o primeiro lugar ficou com este daí, ó. Dá uma olhadinha. Dá pra ele. Podeu, podeu! Meu Deus! Gol, 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 gol! Flávio Prado, cara, campeão aí, né? Comemorou como se não houvesse amanhã. No final sempre tem uma coisa especial. O que é? Nós encerramos com uma música nos tons. Rick Martin! Muito bom! Não pode brincar com coisa séria, eu quase morri nesse gol. É verdade, eu quase tive um treco. Os caras foram pedir o Iabana e não sei o que. Foi Ponte e Lanús, quando fizemos o gol lá. Nossa senhora! Felipe Bastos de falta e depois perdeu. Ganhou o primeiro lugar, hein, Flávio? Parabéns! Mas, realmente, eu vou te falar. Quase morreu. Olha, quase morri. Quase ganhou o lugar do céu, né? Quase morri. Esse aí... Nossa senhora! Pode brincar com coisa séria. Pelo menos você foi campeão de alguma coisa com a Ponte Preta, né? Campeão de torcer ridiculamente pra Ponte. Em primeiro lugar. Parabéns! Parabéns! Uma torcida ridícula sua. Muito engraçadinho. Muito engraçadinho. Você nunca ganhou nada. Pode brincar com coisa assim. Isso aí não. Isso aí é quase morri. Aí o cara brinca. Ninguém sabia que você quase morreu. Ele sabia. Esses moleques são sacana. Deixa vocês comigo. Godoy! Quando você precisar de ajuda, você me avisa. Eu seco, tá? Ah, eu tô com medo agora de ser processado. Ó, eu não quero falar nada, mas essa tua voz eu acho que vai dar tempo. Eu não quero falar nada. Mas do jeito que os moleques são, vai ter coisa. E o Vanderlei Pugliese aí também. Parabéns pelo belo físico, viu Vanderlei? A gente sabe que você tem se esforçado bastante pra ficar tudo parado. Eu acho que a gente tem que... Você tá musculoso aí. O Godoy, o Chico, o Flávio. Nós temos que espancar esses caras. Eu também acho. Nada contra a vela. É só uma coisa terapêutica. É, terapêutica. Exatamente. É no bom sentido. O que você acha, Godoy? Ainda bem que pra minha garganta eles não vão receitar a pomada do Chico. Gente! Mas olha, eles adoram a minha pomada. Eu passei neles e eles gostaram muito. Tipo sim. Tchau. Tchau.